vamos a outra casa agora essa daqui é essa daqui que ele falava que aparecia a criança o barulho essa é a sensação ruim não querendo sair dentro aí o mesmo e essa daqui foi 1940 foi construído isso aqui quando o jacarezinho era a capital do café aí o Paraná e olha só que coisa gente oi é aqui que o rapaz a noite sai um bode dali ocorrendo Esse buraco aqui o bode com o olho aparecendo fogo sai ali de baixo tá vendo gente o que ficou tudo assombrado essas casas aqui ninguém conseguiu morar mais estão abandonados e olha os buracos e a gente tem que tomar cerveja aqui né E aí o mato em volta tudo ela é um fogão de lenha o fogão de lenda madeira não tem de nada é o tente lavar roupa hora do corcel aqui ó e olha só gente já que interessante aqui o relógio funcionando daqui o rapaz esse é coisa do mundo o relógio funcionando ainda o relógio antigo aqui ó e vocês vão vendo aí é uma variada vídeo o marcando certinho e olha só a gente só tamanho do banheiro os antigos olha só o tamanho do banheiro aqui quase 10 metros quadrados de sala olha aqui ó a sensação estranha e chega me arrepiar inteirinha e olha só olha o tamanho da sala olha só o tamanho da sala olha aqui a sala dá um mais ou menos uns 20 metros quadrados 30 metros quadrados aí só de sala 20 a 40 metros quadrados só de sale calculando mais ou menos olha só o o assoalho e olha só a gente interessante e no meio do mato aqui olha o colchão olha o colchão antigo como que era olha o colchão de mola estão vendo aqui que é paine né a paineira mesmo minha coisa antiga e não entendi o relógio funcionando ele não tô entendendo Olha aqui, olha o fogão, fogão vinha lenha. Aqui que ele fazia as refeições, às vezes aqui é a roda, a roda deve ser da Forja, né? Três furos. Só que ela é rodeada de mato, vou dar uma distanciada do meio do mato aqui, porque é ruim porque é pra andar aqui. Olha ali, olha a casa. Casa totalmente fechada de mato, mato. Apanha aqui, olha, a painha do colchão. É uma paineira antiga, vocês estão vendo? A mesma que foi feita aqui no colchão, deve ser provavelmente, olha só, a painha dela aí. Estão vendo? Uma coisa antiga aqui. Casa era um antigo. Aqui nós não passamos detector de metal. Tem que passar pra ver se acha algo. Gente, uma sensação estranha aqui, né? Sensação estranha nesse caso. Já vieram, gente, aqui porque tem uma latinha de school, essa não é antiga, essa coisa é nova. Olha a janela, olha os travos da janela, toda coisa antiga aí. Olha essa casa no meio do mato. Casa antiga aí, da época dos cafés, quando o Jacarezinho era campeão, né? Do café aí, quando principalmente os italianos, né? Migraram pro Brasil, pra fora. Esse foi um dos locais escolhidos por eles, iam pra plantação de café. Pra ver. Provavelmente tem uma história longa essa casa, hein? Agora, que dá medo entrar lá dentro, dá. A gente sente uma sensação estranha, hein? Principalmente à noite. Dia a dia nem tanto, mas... À noite, hein?